Chama o vizinho que pé na rua, já vai começar O acesso à internet no Brasil é lento, caro e não chega em todo canto. Com o Plano Nacional de Banda Larga, o governo está dizendo que vai resolver esse problema. Mas a sociedade civil que trabalha especificamente com o tema ainda está preocupada. Está na hora de você saber mais sobre isso. Assim como água, luz e transporte, o acesso à internet é um direito de todo mundo. Hoje a gente utiliza a internet para o imposto de renda, para fazer a declaração do imposto de renda, para ter acesso a conteúdos educativos, muitas vezes cursos à distância. Não é uma questão de lazer, né? A internet é cada vez mais um instrumento fundamental na cidadania. A internet é importante porque efetivamente a internet é hoje um meio de comunicação que está se tornando, ou já se tornou, absolutamente essencial para a vida das pessoas. Acesso à informação, acesso a conhecimento, pesquisa para estudo, comunicação entre as pessoas, mensagens. É o meio de comunicação que vai ter no século XXI um papel muito maior do que tiveram telefone e televisão no século XX. Até porque a internet junta as duas e dá muito mais coisa. É um instrumento em que as pessoas conseguem ter acesso a serviços cada vez mais essenciais, a conteúdos essenciais e é um instrumento de democracia. A gente tem exemplos de consultas públicas que foram feitas pela rede. O acesso à informação se torna, se potencializa por meio da rede. E a sua possibilidade de ser um sujeito na comunicação também. Que em outros instrumentos, como na televisão, no rádio, na mídia impressa, você pode fazer um jornalzinho de bairro, mas ele não será a Folha de São Paulo. Mas você pode ter um blog que cada vez mais seja seguido e que tenha comentários, e que você consegue formar opinião pela internet de uma maneira mais fácil do que com os outros meios. É importante que o acesso à banda larga não seja visto como uma questão de mercado, mas sim como o acesso a um serviço essencial, que será cada vez mais essencial. Mas aqui está difícil, viu? Apenas 25% dos domicílios no Brasil têm acesso à banda larga. A velocidade média de conexão no país é de 105 kb por segundo, mais de 20 vezes menor do que a Coreia do Sul, por exemplo. O Plano Nacional de Banda Larga promete resolver esse problema. O Plano Nacional de Banda Larga é um projeto do governo, lançado ainda no governo Lula e em continuidade no governo Dilma, que visa massificar o acesso à internet em alta velocidade no Brasil. Hoje, a forma como a banda larga é prestada, ela não se dá nos moldes de um serviço público. Ou seja, não dá ao Estado poder de exigir das empresas que universalizem esse serviço. Na verdade, é um programa para quem pode pagar. Entende? E mais, é um programa que divide a sociedade em dois grandes segmentos. Porque quem pode pagar por uma boa internet vai continuar pagando por uma boa internet. Quem não pode pagar por uma boa internet vai ter pelo menos esses 1 mega a 35 reais, que te limitem muitas coisas. Saíram planos de banda larga de 1 mega, 1 megabit por segundo a velocidade por 35 reais, mas com limites de franquia de download nos primeiros anos de muito baixos, que com alguns vídeos no YouTube que você visse ou músicas que você baixasse, já se atingiria essa franquia e a velocidade seria reduzida, em alguns casos, para 128 kbps, que é uma velocidade muito reduzida para algumas aplicações da internet. Um serviço que é prestado nos moldes de um serviço público, ele tem uma infraestrutura essencial, já que é um serviço essencial, que quando uma empresa deixa de prestar o serviço, passa ao Estado, porque é responsabilidade do Estado garantir a prestação daquele serviço. Mais do que massificar, universalizar. Esse é o objetivo da campanha Banda Larga é um Direito Seu. Na nossa avaliação, o grande limite do plano é exatamente o que ele, ao propor massificação ao invés de universalização, ele não estabelece um conjunto de metas, e ele não estabelece um programa que efetivamente assegure que todas as pessoas ou todas as residências tenham acesso à internet. Universalizar significa disponibilizar esse serviço para qualquer pessoa, independente da condição socioeconômica ou independente de onde ela esteja. É absurdo isso, né? Coreia, Japão, Finlândia, Holanda, Inglaterra, França, todos os países do mundo, Estados Unidos, a penetração de um meio como a internet, hoje, se já não é de quase 100%, em alguns países já é de quase 100%, está caminhando para isso ao longo dessa década. Nós procuramos seguir os principais passos do Plano Nacional de Banda Larga e sempre nos posicionar tendo em vista essa ideia da Banda Larga como um direito e fazemos sempre uma pressão com relação à prestação da Banda Larga no regime público, que deveria ser uma posição do governo, que teria capacidade, por um decreto do Poder Executivo, em alterar esse regime ou criar um outro serviço prestado em regime público, e também a necessidade da participação social na condução desse plano. A gente busca fazer pressão por redes sociais, por atos, por envio de mensagens ao Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações e do Ministério das Comunicações, mas nós consideramos absolutamente relevante que exista um espaço institucionalizado de diálogo entre a sociedade civil e o governo federal na condução desse plano. A gente não está falando de perfumaria, quando a gente fala de acesso universal à internet, a gente está falando de um instrumento por meio do qual, daqui a alguns anos, será a porta de entrada para muitos serviços, para a educação, para a cultura, para coisas que hoje a gente tem em outras plataformas e outros meios, mas que tendem a convergir e terem na internet a sua residência. A gente tem o que mostrar, muita coisa boa para...